Cruzeiro! Cruzeiro! Vamos, vamos Cruzeiro! Léo, uma vitória muito comemorada aqui no banco. A gente via todo mundo pedindo o fim da partida, esperando os últimos minutos. Quero saber como é que foi pra vocês dentro de campo. E agora o Cruzeiro com zero pontos, né? Então o time começou com menos seis, agora zerou pra sequência da Série B. A gente sabia que o jogo ia ser muito difícil. É um jogo aguerrido, disputado. A gente sabe que é um time que gosta de ficar com a bola, trabalhar de um lado pro outro. A gente soube controlar muitas vezes esse ímpeto deles. A equipe tá de parabéns, que se doou bastante. Foi também efetivo, também nas jogadas, nas oportunidades que nós tivemos. Claro, tem muita coisa ainda pra evoluir, muita coisa pra trabalhar. Mas a equipe vem evoluindo a cada jogo, a cada treino. Hoje aqui foi um sinal de muita competitividade, de muita garra, de muita concentração também. Todo mundo junto, pra que a gente venha jogo a jogo alcançando os nossos objetivos, que é sempre pontuar e sempre em busca da vitória. E mais uma vez o time sofre o empate e consegue reagir, né? Consegue sair com a vitória. Exato, esse espírito é bom, né? Esse espírito é bom de poder reagir, de reação, de ânimo pra cima, de enfrentar as dificuldades, né? Isso é muito importante. E também muito feliz de ter marcado um gol, né? Poder ajudar os companheiros. Mais um gol com a camisa do Cruzeiro, né? E vamos em busca do nosso objetivo. Jogo a jogo, passo a passo, a gente vai galgando os nossos objetivos aí durante o ano. Tá aí a palavra do Léo, autor do gol da vitória do Cruzeiro, Júlio. Tchau, tchau.